Óleo sintético ou mineral? Qual a diferença e os impactos no motor do seu veículo agora aqui no canal Elite Car Top? O lubrificante do motor é extremamente importante para a durabilidade de suas peças. Pode ter certeza disso, galera. Apesar de ambos serem produzidos pelos mesmos fabricantes e terem algumas características em comum. O sintético e o óleo mineral. O que significa um óleo ser mineral ou sintético? Vou explicar para vocês agora. Não é segredo que cada modelo de veículo tem especificações diferentes para o lubrificante que deve ser usado em seu motor. Basta ir a uma loja de produtos automotivos para ver a variedade de óleos disponíveis de vários preços, desde o mais barato ao mais caro. Mesmo motores sendo iguais, podem ter que usar os óleos diferentes. Não pense aí que você... Ah, o motor é igual, eu tenho que usar o mesmo óleo. Não, pode ter que usar porque varia muito. A questão dos paramétros do automóvel, a questão das características do sistema elétrico, exaustão de arrefecimento, de componentes como bombas, filtro, velas e cabos, influenciam no seu funcionamento, tá? Por isso, ao projetarem um veículo, os engenheiros testam e escolhem um lubrificante que tenha as especificações ideais para manter os motores e outras peças mecânicas protegidas. O óleo, ele protege, ele serve para proteger. Óleo lubrificante mineral. Os lubrificantes minerais ou de base mineral são compostos por óleo derivados de petróleo, galera. Ele é feito de óleos... É aí, vem do petróleo, né? Por serem naturais. Sua estrutura molecular é irregular, por conta da própria formação da matéria-prima, que é desigual. Assim, esses óleos têm propriedades diferentes e divergem em qualidade, viscosidade, durabilidade e temperatura de ignição, por exemplo. Por isso, para que um lubrificante mineral seja viável e chegue nas características desejadas do seu veículo, é feita uma mistura desses óleos com aditivos, que fazem com que sua estrutura se torne mais uniforme. O grande problema é que esses aditivos têm uma vida útil reduzida, né? Perdendo suas propriedades, o que torna os lubrificantes minerais menos duráveis. Porém, pode ser derivado do petróleo e ter um processo de fabricação mais simples. E seu preço é mais barato. A diferença do óleo mineral, ele é mais barato do que o sintético. E muitas pessoas, ainda mais no Brasil, as pessoas optam em utilizar o óleo mineral. O óleo mineral vende mais do que o sintético. Agora, vamos falar sobre o óleo sintético. Os lubrificantes sintéticos, eles são produtos criados por meio de reações químicas, que os moldam até alcançarem as características desejadas. Por serem produtos produzidos por fórmula e em ambientes controlados, têm uma estrutura molecular homogênea e, por conta disso, são mais estáveis e têm maior durabilidade. Ou seja, o óleo mineral você roda 5 mil. Ah, e tem o óleo sintético, que você consegue rodar até 10 mil km, galera. A durabilidade é muito maior do sintético do que do mineral. Essas são as diferenças. Qual é melhor, o óleo sintético ou o mineral? Em um primeiro momento, poderíamos dizer que os óleos sintéticos, por serem mais homogêneos e terem um controle maior na sua fabricação, são melhores. Essa afirmação poderia ser confirmada, inclusive, pelo fato de serem os mais utilizados em carros mais modernos. Os carros mais novos só usam sintético e com motores de maior rendimento, além de terem uma vida útil maior, o sintético. No entanto, a verdade é que o melhor só pode ser apontado em relação a um caso específico. Ou seja, diversos fatores precisam ser analisados para dizer qual é o mais indicado para lubrificar um motor. Afinal, não é interessante indicar para um motorista um óleo de qualidade abaixo do seu carro, que necessita. Porém, também não é adequado recomendar um lubrificante mais caro, com características acima das que serão utilizadas. Ou seja, todo o manual tem, galera. Você comprou um carro, você olha no manual, que lá vai ter as especificações. Ou seja, 5W30, 10W30. Tem várias especificações e lá vai estar falando. E vai ter várias marcas. Você vai pesquisar e vai olhar qual a marca é melhor para o seu veículo. Então, já deixa o like, cones. Estamos aqui para trazer vários conteúdos automotivos para você, família. Tamo junto. Tchau. Obrigado.